E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos fazer aquela nossa resenha das revistas de RPG, dessa vez a Fellowship of the Zine número 9 de abril de 2021. A Fellowship você pode assiná-la a partir do link que está na descrição aqui do vídeo. Preços planos a partir de R$ 5,00 que você pode receber a revista mensalmente em seu link, no seu e-mail, baixar a revista tranquilamente para você lê-la no seu celular, tablet ou no computador, beleza? A Fellowship é uma revista que traz muito material para sistemas D20, Tormenta, Dragon, D&D e outros sistemas que usam o D20 como base, certo? Nesse mês vai tratar de linhagens e culturas. Bem, temos o R$ 0,20 que já aborda essa questão das linhagens e culturas no RPG. Basicamente diferenciando linhagem de cultura. Linhagem seria tipo raça, entre aspas. E a cultura seria o local onde o personagem está inserido. Esse conceito começou a surgir no Pathfinder, segunda edição. O D&D quinta principal edição começou a incorporar também. Porque faz mais sentido do que aquele conceito mais estereotipado. O cara nasceu um anão, o anão da montanha. Pouco importa se ele conviveu mais com humanos, com elfos, o que diabo seja. Ele sempre vai guardar aquelas mesmas características do anão da montanha. Então, aqui ele dá essa separada. Poxa, uma pessoa, um humano que viveu entre elfos, você não vai ser semelhante, igual a um humano que viveu com humanos, a vida toda. Criado com humanos pela vida toda. É diferente. Então, aqui já traz essa abordagem que é bem interessante. E está bem mais moderna em termos dos conceitos atuais aplicados no RPG. Aqui no laboratório do Alquimista, temos uma releitura da raça de Tormenta, os Morou. que veio, apareceu lá no Tormenta RPG, lá no início da revista Dagon Slayer. Tempo atrás. Eu não sei se vocês veem, mas um monte dessas revistas que estão aqui atrás de mim, são Dagon Brasil antigas e Dagon Slayer também, quando as revistas de RPG vinham em formato físico. Sinto falta desse tempo, eu gosto. Eu gosto muito do formato físico, mas ele traz uma atualização dessa raça para o Tormenta 20. Quem curte Tormenta e tem saudade desse material é uma boa alternativa para você introduzir esta turma toda no seu jogo. Cinto de utilidades. Cara, essa matéria eu achei muito legal porque vem muito a calhar. São NPCs genéricos. Basicamente são fichas de NPCs que você pode utilizar na sua mesa, na sua campanha de Dagon. Isso aqui é muito útil e eu sempre acabo precisando, recorrendo a algum NPC, alguma ficha pronta para você ganhar tempo em fazer a ficha de um NPC ou coisa do tipo. Às vezes acabo usando a mesma ficha várias vezes, acabo reutilizando a minha ficha várias vezes porque não dá tempo para preparar uma ficha para cada NPC que eu queira usar. Aqui já traz uma série de fichas prontas para esses NPCs genéricos que você não precisa ter grandes trabalhos. Então é só transpor para você usar um VTT ou qualquer que seja ou então só imprimir aqui e colocar ou fazer suas anotações em cima. É bem útil, extremamente útil esta matéria. Quimera de Aventuras por Sérgio, o Alquimista Gomes. Basicamente, isso aqui é um gerador de encontros e aventuras para o cenário de Porto Astéria. São várias tabelas na qual você rola e a partir daí você pode criar aventuras e encontros na cidade que é um mini cenário apresentado aqui ao longo das últimas edições da Fellowship. Basicamente, eu já tinha nesse vídeo que está aqui no card, nós já tínhamos apresentado uma forma de você fazer isso. E aqui é mais específico do cenário de Porto Astéria. E também dá para aproveitar essas tabelas para outros cenários, outros lugares para você montar as suas aventuras. É uma matéria bem interessante também. Guia de Campo, pelo Bruno e inimigos do D20 Felipe. O Guia de Campo é tais itens mágicos específicos de Porto Astéria. Os itens são genéricos, em termos de descrição e função suficiente. E a parte mecânica. Acho que a questão de descrição e tudo mais não é tão genérico não, porque é específico do Porto Astéria. Mas é adaptável para qualquer cenário. Mas a parte do sistema de regras de jogo são mais genéricas e dá para você adaptar e levar para qualquer jogo que você utilize. Certo? São itens mágicos bem interessantes. Não acho que sejam desequilibrados, mas são bem interessantes no sentido de dar um gostinho a mais no jogo. Cabana do Especialista. Cabana do Especialista. Aqui, o Jonas Picholari, ele fala da utilização de linhagens e culturas. Ele apresenta, como a gente falou, algumas linhagens e culturas para você utilizar em jogos como o Dragon. Com as estatísticas. Ao invés de ser o anão da montanha, o anão. Enfim, tem a estatística própria do anão da montanha. E a parte da cultura do anão da montanha. Então, eventualmente, como eu falei, um Helfling que tenha sido criado com anões da montanha, ele vai pegar a parte de cultura dos anões da montanha. Mas as características do Helfling. E isso acaba se tornando um personagem, até um background do personagem, um personagem mais rico. Embora que tenha uma desvantagem, que eu acho, nesse ponto, que o personagem, o jogador combeiro vai ver o que combina com o que para fazer o melhor combo. Mas, é um preço a se pagar, né? Eu acho que a parte do roleplay aqui supera tudo. Então, ficou bem legal também. Gostei bastante. Só não vou utilizar agora, porque eu estou com duas campanhas de enganamento já. Personagens feitos já. Mas, isso aqui para as próximas campanhas que eu for iniciar, vai ser utilizado. Gostei bastante. Insanidades do Marquês, né? Júnior Marquês do Bestiário Grisola. Tais o Yvante do Ossoário. Que é tipo um cachorro, um morto-vivo, esquelético, enfim. Ele traz a ficha desse Yvante do Ossoário para vários sistemas. O Dagon de Intensão e outros sistemas também. Um monstinho bem legalzinho de usar. Tô logo avisando que é bem bacaninha. Powered by the Fellowship, né? Os jogos são assíncronos. Isso é ótimo. Os jogos Powered do Apocalipse. Os jogos que usam a mecânica do Apocalipse World. Escrito por Frederico Hayako Fiore. Basicamente, ele fala da sincronia dos jogos, né? Da mecânica Apocalipse. Apocalipse Engine. E como essa assincronia, né? Favorece a um bom jogo. Explique o que é a sincronia, né? Não vou detalhar tanto o texto dele. Mas ele dá essa ideia, né? Da sincronicidade do jogo ser interessante. De fato é. A gente tem uma resenha do Dungeon World, né? Que a gente fala um pouquinho... A gente não fala especificamente da sincronicidade do jogo, mas... Fala um pouquinho da diferença, né? Das mecânicas do jogador para o mestre, né? Que eles são um bom... É uma boa medida, né? Uma boa medida dessa sincronicidade. O link tá... O vídeo que a gente fala tá aqui no card. Aqui temos um review do por Jonas Picholaro da... Um RPG solo. A Fortaleza de Berdolok, né? Eu não vou fazer o review do review, né? Mas... Ele fala aqui a respeito desse RPG solo. Tá bem interessante o review dele. E temos uma aventura em Porto Asteria. Em busca da joia... Em busca pela... Em busca pela joia do Eterno. Né? Escrito pelo Bruno Felipe. Ah... Eu não cheguei a ler toda aventura, né? Mas é uma aventura que você pode usar no Old Dragon. E... Pode também. Ela é adaptável para qualquer outro jogo que use D20. Facilmente. Né? Eu sou da opinião que... Aventuras são uma ótima ferramenta para você... Pegar... E... É... Utilizá-la. A pronta. Ou tirar as ideias. Ou... Modificar e tudo mais. A gente tem um vídeo que fala sobre... Aventuras prontas. Está aqui no card. E que... A gente dá ideia mais ou menos disso aqui que eu tô falando. Né? Mas quanto mais aventuras melhor. Porque ajuda muito a gente ter ideia. É... Essa é a adição da Fellowship de abril de 2021. Número 9. Que fala muito sobre povos, linhagens e culturas. Eu gostei da... Da revista. Tem muita matéria útil. Como sempre. A Fellowship sempre tem... Trazendo matérias úteis. Eles vão... Mudar um pouquinho, né? Vão focar mais na parte de aventuras. Né? E trazer... É... O conteúdo, né? Relacionado àquele mini cenário. Né? Da... Da aventura, né? Que eles estão trazendo. E... Vai ficar interessante, né? Porque... Por exemplo. Uma... Uma aventura, né? A... Como eu falei anteriormente. É sempre útil. É você mexer nela. Tirar ideias e tudo mais. E... Tendo, né? Uma... Background. Tipo raças. Monstros. Equipamentos. Itens mágicos. Magias. Ou coisas do tipo. Próprias dessa... Dessa... Aventura. Desse mini cenário. É... Enriquece muito mais as nossas mesas. Certo? Muito bem, pessoal. Só relembrando que... Pra você assinar a Fellowship. Você pode... Utilizar os links que estão aqui na descrição do vídeo. Certo? É... A partir de... 5 reais você pode assinar a Fellowship. Né? Uma revista muito bacana. Muito legal. Se você gostou desse vídeo. Dá aquele joinha. Se você não for assinante do canal. Caio Aqui de Paraquedas. Assine o canal. Também é muito importante pra nós. Nos siga nas redes sociais. E compartilha esse vídeo com seus coleguinhas. Fechou? Valeu pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Amém.